Sou a Regina Miranda, extensionista rural social da Emater do Rio Grande do Sul e quero aproveitar esse momento grave em que o mundo todo está vivendo, da pandemia, e aproveitar para conversar com as famílias de remanescentes de quilombo do Rio Grande do Sul, com quem a Emater trabalha já há mais de 10 anos. Quero alertar para a gravidade do contágio do que pode acometer mais gravemente as comunidades remanescentes de quilombo, pelas distâncias, pela precariedade no saneamento básico, pelo tipo de ofícios e de trabalho que exerce. Então, como extensionista, eu quero alertar para todos os cuidados que estão sendo recomendados pelos órgãos de saúde, pelos profissionais de saúde, para que as famílias fiquem nas suas residências e procurem, através de redes sociais, os gestores públicos para executarem políticas públicas. Nós precisamos estar atentos a todas e qualquer orientação no sentido de prevenção. A nossa vida em primeiro lugar. que a gente fique mais reservado em casa, que essa pandemia vai passar, e os quilombos, que cuidem dos seus griots, dos seus velhos, com higiene, com os cuidados que devemos ter. Então, pessoal, vamos nos cuidar. Que esse vírus não chegue em nossas comunidades quilombolas. Vamos se cuidar, por causa do coronavírus, para eles não nos pegar. A melhor coisa que nós temos que fazer é se resguardar, se cuidar de todo esse mal. Vamos se unir nesse momento. Por favor, fiquem em casa. Fiquem em casa. Por favor, fiquem em casa. Se previnam. Vamos nos cuidar e vamos ficar em casa para o nosso bem, para o bem do nosso povo, das nossas famílias. Eu peço a todos os quilombolas que façam a sua parte, que ouçam as nossas autoridades, que façam o que estão pedindo nesse momento. Principalmente porque nós, negros, estamos muito mais vulneráveis à doença, por termos doenças específicas e doenças com alto índice na população negra. Que protejam nossos mais velhos, que são portadores da nossa memória oral e ancestral. Que todos possam se solidarizar uns com os outros neste momento. Quero pedir a nossas comunidades quilombolas que cuidem de nossos quilombos. Vamos fazer a nossa parte, vamos orientar os nossos quilombos, vamos orientar os nossos mais velhos para que não saiam de casa. Não é brincadeira, gente, esse vírus que está aí. Nós temos que se resguardar, se cuidar, cuidar dos nossos idosos, da nossa comunidade, cuidar das crianças, cuidar dos nossos adolescentes. Só assim nós vamos vencer esse vírus. E atenção, muita atenção com os seus mais velhos, os portadores da memória ancestral africana. Eles têm que ficar dentro de casa, têm que ser cuidados. Não podem se expor. Tenho certeza que nós vamos superar, né, juntos essa fase. Dias melhores virão. Me chamo Nilton Vaqueiro, pra tudo tem solução. Pois esse vírus chegou, de carro ou de avião. Eu peço que fique em casa, eu quero tua compreensão. Pois desempenho é o papel, use muito ar de gelo. Ou então água e sabão. E se levanta, povo, pra que ter um jacobô. E se levanta, povo, pra que ter um jacobô.